Geralmente, nós que escutamos, a gente tem uma questão muito ligada ao nosso cérebro, do tipo, a nossa mente conversa com a gente e geralmente a nossa mente tem a nossa voz. Ela conversa com a gente, ela pergunta coisas, você pergunta pra ela, como é que é a sua cabeça? O que que vem na... O que que você escuta internamente? Como é? Na verdade, vamos lá. O surdo é assim, é uma questão mais imagética, visual, em questão de desenhos, figuras. Então, você vê o desenho de uma casa, você sabe que em português é escrito dessa forma, na língua de sinais é sinalizada desta forma. Então, é tudo questão de imagens, né? O ouvinte tem a voz aí dentro, a informação tem a imagem, mas a voz. Então, a percepção é mais clara. Mas pro surdo, por exemplo, questão de cores, nomes, é tudo em sinais. Você tem uma voz dentro da sua cabeça que fala, não come esse chocolate que você vai engordar? Tem também. Tem. Essa você tem. Concordo, tem. Como é que funciona carro, trânsito, buzina? Quais são as adaptações que vocês têm que fazer? Vocês podem dirigir? Sim. Sim, o surdo pode dirigir carro normalmente, porque a questão do surdo, ele desenvolve mais o visual do que o auditivo. Então, às vezes, mesmo com o aparelho, isso pode atrapalhar, causar um acidente. Então, o surdo tem uma tensão visual muito grande. E o que interessa é o que está aí na frente, praticamente, né? Saber identificar as placas, a questão do trânsito, mas tem um adesivo que se foi que indica que é surdo. Para mim, surdo e ouvinte são todos iguais. E qual a coisa que um surdo menos gosta que alguém faça com a curta? Por exemplo, pessoas ali no grupo de ouvinte, aí chega para a pessoa e fala, ah, ele é mudo, ele é um mudinho. Porque, poxa, eu não tenho voz, mas eu tenho a minha língua. Um dia, eu me lembro, eu estava junto com a minha mãe, andando aí na rua, passeando na rua com ela. Aí, o homem que trabalhava num posto de gasolina, aí falou, ah, conheço, é surdo. E ele é ouvinte. Aí, a gente estava andando, o homem falou assim, ah, ele é surdo, mudinho, a minha mãe ouviu. Pera aí, só um pouquinho, Andréano, calma. E foi lá, você acha que ele é surdo, mudo? Não, não é. Meu filho é um surdo, ele tem voz, ele tem língua. Você deve respeitar, quase bateu no óbvio, e o homem pediu mil desculpas. Então, tchau, cheguei, continuo andando. Então, eu acho que é isso que mais aborrece. Quer dizer, a coisa que mais aborrece, então, é ser chamado de uma coisa que ele não é. É, por exemplo, você falar mudo, surdo, é uma coisa, deficiente, porque deficiente te limita. Surdo não é uma pessoa tão limitada assim. Só não tem acesso à própria língua. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto